Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Galera, eu tive uma ideia muito louca. Eu quero ver quanto tempo eu vou viver aqui no Free Fire sem pegar nenhuma arma, galera. Olha que loucura, olha que loucura. Eu vou poder pegar só o kit de sobrevivência e cogumelos, ou gogumelos, não sei como é que fala. Vamos que vamos galera, então vamos ver quanto tempo eu vou sobreviver. E eu vou tentar cair na mil, mano. Todo mundo que joga Free Fire sabe que cair na mil é treta, mano. Cair na mil é treta. Então galera, eu não sei se eu vou conseguir cair na mil. Vamos ver aonde que o avião vai passar, certo? Lembrando que eu não posso pegar capacete, nem colete, nem nenhum tipo de arma. Eu vou pegar só kit de sobrevivência. E cogumelos. Só isso que vale, galera. Será que eu vou sobreviver pelo menos um minuto ou dois minutos? Não sei. Vamos conferir, galera. Tô falando um pouco baixo, galera, porque meu microfone... É um microfone bem simples, aqueles que vem com o celular, entendeu? Aí, se eu falar muito alto, fica ruim. E, na verdade, eu tenho que arrumar um microfone bacana, né, mano? Nossa, mano, vamos cair lá na mil, hein? Esperar o aviãozinho passar, galera. Olha que loucura, olha que loucura, mano. Olha que loucura. Ixi, não vai dar pra cair na mil, não. Tá longe. Então, vamos cair o mais próximo da mil possível. Vamos ver quanto tempo, em que lugar que eu vou ficar sem pegar nenhum tipo de arma, galera. Ai, meu Deus. Que loucura que é essa minha, velho. Olha lá. Já tem gente no ala mil, ó. Tô vendo três. Meu Deus. Ai, vai dar treta. Vai dar treta. Vem com a Lex Dex. Vou abrir meu paraquedas. Vamos que vamos, galera. Tamo aqui no Free Fire. Vamos ver quanto tempo eu vou sobreviver. Eu vou correr atrás daqueles caras ali, hein? Eu vou dar pancada nele, mano. Vai, corre, meu filho. Vou pegar esse cara aqui, mano. Não é possível que eu vou conseguir matar alguém ainda, hein? Olha lá. Já tem gente lá embaixo, mano. Mano, corre. Olha lá. Ainda fiz questão de perder vida, hein? Aqui, galera. Eu só posso pegar esse kit de sobrevivência e cogumelos. Nossa, eu acho que eu não vou sobreviver muito tempo, não, hein, galera? Cogumelo. Vai ajudar na vida. É, galera. Esse jogo aqui é muito bacana. Eu estava aqui jogando. Eu tive essa ideia, cara. Vamos ver quanto tempo eu vou sobreviver. Eu acho que não muito, hein? Vamos ficar olhando os caras. E eu também não vou ficar só camperando, né, mano? Porque senão não tem graça nenhuma, né? Se eu ficar só camperando, é lógico que eu vou ficar muito tempo vivo. Então, vamos meter o louco. Caindo aqui na mil, hein? Na mil aqui é embaçado. Galera que está jogando Free Fire aí, tá ligado. Galera, se não é inscrito no canal, já se inscreva para dar uma moral aí, certo? Eu vou estar comprando um microfone muito bom para fazer gravações, para fazer gameplays. Ah lá, tem um cara lá, ó. Será que ele me viu, mano? Parece que ele não me viu. Eu vou abaixar. Ele já tem arma, já. Ele tem arma, com certeza. Oh, oh, estou aqui, mano. Nossa, que loucura, galera. É assim, pode ser que o vídeo fique um pouco longo, né, mano? Porque eu... Você sabe, né? Esse jogo aqui, dependendo do jeito que você joga, Se você rushar para cima da galera, Ir para cima mesmo, tentando matar, Você pode matar muita gente, Ou você pode morrer muito rápido, né? Aqui nesse jogo, O bom é a quantidade de estratégia, mano. Parece infinito, olha lá. Estou só olhando o cara. Ah, eu acho que agora ele me viu, hein? Você pode criar vários tipos de estratégia, mano. Eu gosto, assim, mais de sniper, cara. Minha estratégia é devagar, vai... Indo no jogo. A estratégia que eu uso, a gente vai sobrevivendo. E, tipo, a desvantagem é que não dá muito kill, entendeu? Porque eu vou tranquilo, cara. Quando eu estou com a ideia de vencer mesmo, Ganhar o meu boiar, né, mano? Ficar em primeirão, Aí eu uso a minha própria estratégia, cara. Eu não sou camper, não sou o Zé Carrinho, cara. Se tem cara que eu não gosto, é o Zé Carrinho. Vamos correr ali para... Vamos ver se dá tempo de chegar. Um Cota Tua. Meu Deus, lá também é treta, hein? Lá é um lugar que eu gosto muito de cair, galera. Vamos pegar mais um aqui. Um Gugumela para a vida. Como é que é? Aquela brincadeira de criança que a gente tinha lá. Vivo, morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Morto, vivo. Bobeira, mano. Ó, até agora, hein? Tem 29 vivos. Eu não matei ninguém. Mas estou vivo ainda, porque aqui a missão é ficar vivo, mano. E se alguém me ver, mano, e vier atrás de mim, eu vou correr, hein? Galera, só posso pegar kit de sobrevivência. E os Gugumelos, né? A estamina. Que ajuda ali a gente ir recuperando a nossa vida. Nossa, galera. Não sei se eu vou viver muito tempo, hein? Vou correndo aqui no mapa. Aí tem armas. Mas eu não vou pegar nenhum tipo de arma. Vamos ver, vamos ver. Ai, estou com um pouco de sono, mano. Já são quase meia-noite. Estava jogando aqui, distrair. Aí me deu essa loucura na mente, mano. Ai, fica sem graça jogar assim, né, mano? Mas eu quero ver quanto tempo eu vou sobreviver, ué. Todo mundo aí sabe que o mapa vai fechando, né? O mapa vai fechando. A galera vai se encontrando. E aí? Eu estou sem arma, estou sem nada. Lógico que uma pessoa que estiver armada e me ver, provavelmente vai me matar, né? Estou em Cotatua, dando rolê, conhecendo o mapa. Só gente boa aqui, né? Gente carismática. Certeza que a pessoa que me encontrar vai me cumprimentar e não vai me matar. Hã? Só que não, né, galera? Então vamos ver quanto tempo a gente sobrevive. Eu estou correndo aqui, mano. Acho que eu dei sorte que eu não topei com uma pessoa armada ainda, assim, perto de mim. Nem Zé Carrinho também. Até agora eu não vi Zé Carrinho nenhum. Vamos lá para o meio do mapa, hein? Vamos para Bimasact. Vamos ver. Não, acho que está Bimasact. Não, está longe, mano. Viajei, hein? Até que eu estou sobrevivendo bastante. Eu achei que não ia durar nada. Eu estou fazendo um Cooper, né, mano? Fazendo uma corrida aqui, uma tranquilidade. Acordei de manhã, saí da minha casa. Minha casa é essa daqui, ó. Aí eu falei, ah, vou correr aqui, né? Fazer um exercício logo pela manhã. Galera, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa mais desafios aí, certo? E esse desafio aqui é muito louco, hein? Caindo em mil. Não podendo pegar a arma. Ó, me acharam. Me acharam. Deixa eu correr. Ah! Fiquei em 19º lugar lá, ó. Nossa, mano. Está valendo, galera. Eu não achei que eu ia morrer agora, mas tudo bem. Então, se gostou do vídeo aí, deixa seu like. Deixa seu desafio aí. Certo? Deixa algumas sugestões. Sobre o microfone eu vou estar comprando, viu, galera? Com certeza. Então, tamo junto. Grande abraço. Valeu. Alex Dex na área. Fui. Vamos sair aqui. Olha lá. O cara me matou com uma SKS. Uma arma muito boa. Eu fiquei em 21º lugar. Sem pegar nenhum tipo de arma, né? Tamo junto. Valeu. Grande abraço. Fui. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL